Já lá vai o tempo onde ser caixa de óculos não era fixe. Quem eu diz é o ator Ricardo Pereira. Ricardo, em alguma altura da tua vida foste um caixinha de óculos? Ah, boa! Não usei óculos para corrigir alguma coisa, mas sempre adorei usar óculos de brincadeira, não é? Ao fim e ao cabo. Quer dizer, eu ainda uso hoje em dia cada vez mais óculos sem qualquer tipo de graduação na lenda. Portanto, eu tenho vários. Agora sou caixinha de óculos. Tens uns olhos tão bonitos e que toda a gente conhece tão bem pelos seus olhos. Qual é que ele elogiu que já te cansaste ou já enjoaste? Não ligava muito quando era miúdo, mas agora se calhar ligo mais. As pessoas dizem, tira-me um bocadinho do sério. Às vezes ficam assim muito próximas, assim olhar, assim olhar, assim... Ai, os olhos são tão bonitos. Ai, posso? 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 Temos aqui um desafio para ti. Tens que interpretar uma situação ou um mood com estes óculos que escolhemos. Quero dizer o quê? Que eu faça uma personagem, tipo com os óculos. Aqui a situação pode ser praia, pode ser uma saída à noite. Aqui posso dar um ar mais intelectual. Se quiseres, quem sabe um escritor. Ou quem sabe alguém que fale com alguma certa calma. Agora sou um nude novo, normal, que usa óculos, que se pode sentar em cima dos óculos, que pode apertá-los, que eles não partem. Eu gosto muito destes óculos, aliás uso bastante. As pessoas algumas até perguntam, agora o Ricardo dos óculos? Não, sim, mas não é para ver bem, é só mesmo o charme. Porque não usaram os óculos normais, sem qualquer tipo de graduação, só mesmo para combinar com uma toaleta e dar-se tempo.